O Gu, a gente tem que... O Gu, achei seu irmão! Achei seu irmão! Vem cá, achei seu irmão! Vem cá, vem cá, seu irmão tá aqui dentro, Gu! Olha aqui seu irmão! Irmão, que coincidência de você por quê? E aí, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro! Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal em Ruas de Gratuitas. Eu trouxe pra vocês mais um episódio da nossa série Dragon Block C, mano! Sim! Dragon Block C, mano, que é essa série que vocês curtiram bastante. Deixa ela pra assistir o like que eu tô aqui pra mais um episódio dela E, mano, como eu disse no último episódio A gente vai explorar aquele templo, mano A gente vai ver o que tem lá dentro E, mano, infelizmente Eu estou aqui com o goigo Cadê você? Tá cavando de novo aí, ô topeira Vem cá, Pedro Vem cá pra gente conversar Quero selfie Tô aqui, Pedro Eu não tô te achando Ah, eu não tô aqui Ah, ó, o que que é? Tá, o Gu Pedro, a gente tem que ver o que tem lá em cima, mano Tem que ver o que tem lá em cima Porque, é... eu não sei o que tem lá em cima Tô curioso, Pedro Lá em cima tem como voar, eu sei que tem como voar Mas é o que eu vou fazer uma espadinha, né? Vai que aparece um móvel lá em cima Não sei o que tem lá em cima Posso pedir uma coisa, Pedro? Hum É o seguinte Só uma coisa eu posso pedir pra você? Fale Você tem cena dourada Eu quero também, me dá um pouquinho Posso te pedir uma coisa? Pode Mesmo, mesmo, mesmo? Sim, sim, sim Nada não Vamos lá Tá, o Gu Vamos subir lá em cima E você tá ficando deixando 50% mesmo? Eu deixei só pra mim deixar, entendeu? Ai Como é que sobe aí em cima, Pedro? Tem que ir aqui, ó Assim, ó Como eu tô, tá vendo? Agarrando aqui, ó Ti, 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 ti Olha pra mim Tem como escalar Ah, então, ora Tem que escalar, fi Lá no desenho do Dragon Block Ele Dragon Block não No desenho do Dragon Ball Ele escalava Que o Goku com as mãos, velho Nossa, deve ser difícil, hein? Que o Goku com o quê? Que o Goku escalava com as mãos aqui, tá ligado? Ah, é? Eu tô caindo, Pedro Eu quero ver se eu subir aqui É bem difícil Vai, Gu Quero ver Não, gente Vai, calma aí Calma aí, calma aí Quero ver Fica me olhando Calma aí, ó Ai, meu Deus Vai, vai Quero ver Não Eu caí sozinho Peraí que quebrar esse Block Filho da mãe Ai, consegui Ai, consegui, moleque Bongo Seria uma péssia de baixo Mas eu não vou derrubar Porque eu sou seu amigo Então, Gu Vem cá comigo Vamos subir aqui em cima Gu Vem, 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 vem Peraí, só Deixa eu tirar Como é que tira As, 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 as As, 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 as As, as, as As, as, as As, como é As nuvens Isso Ah, tô tirando as nuvens Então, véi Vem, Gu Vem aqui Que eu não sei Nossa, calma aí É Tem um gatinho aqui, Gu Tá batendo Não, tá batendo gatinho Não pode Não pode Olha que lua bonita Então, tá Deixa eu ver aqui E Jete As Calma Eu consegui uma semente dos deuses Eu consegui também O que tem que fazer? Tem que clicar ali Jete As Arna E Cozenha Alguma coisinha Ah, Lid Esquiz Jump E Fly Ô, louco É 30x Pego Meu, é muito Coisa Jete Fly Nimbus Eu consegui A nuvem voadora Ah, moleque Consegui A nuvem voadora Acho que não tem como colocar aqui 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 Cima Acho que tem que ir lá embaixo Então, Gu Vamos ver Cê de novo Vem, vem, vem Vem, Gu Nossa Quebrei sua nuvem Tá Tá, Gu Vamos subir lá em cima Lá em cima mesmo pra ver o que tem lá em cima, mano Tô curioso Vamos, vamos, vai ser muito errado Nossa, é difícil controlar a nuvem É? Tamo voando, Gu, já conseguimos voar Calma aí que eu tô subindo aí, Pedro Eu tô subindo aqui, já cheguei aqui em cima, Gu Caraca, mano Que... Tá na nuvem Da hora, eu tô na nuvem Nuvem, Gua Deura Beleza Mano, chegamos aqui Qual o nome desse bichinho aqui? É, eu não tô conseguindo ver o nome Porque É, fica atrapalhando Mas enfim Ah, é Kami? É Kami o nome dele, beleza Kami a gente tem que... Ah, já sei Nossa, velho A gente achou... Ele ensina muita coisa pra gente, Gu Tem o Jump, tem o Fly Tem o Potencial Unlock Que é tipo Pra gente desbloquear os poderes do Kamehameha, velho Sim E o Kian Sense também Que eu acho que tem que usar pra poder o Kamehameha Então, o que você tá fazendo, Gu? Cadê você? Sabe o que o Kami ensina? O Kami ensina o Kami e Kameha Tá Tá, Gu Tá chovendo Eu vou ali pra dentro Porque tá chovendo Eu não quero morar na minha roupa Tá, Gu A gente tem... O Gu, achei seu irmão Achei seu irmão Vem cá Achei seu irmão Vem cá, vem cá Seu irmão tá aqui dentro Olha aqui, seu irmão Irmão, que coincidência Tipo, você é pro quê? Caraca, pô, eu não sabia disso aqui não, velho Caraca, deixa eu falar com ele Ai, vou aprender técnicas de Kamehameha Ele ensina umas coisas Tem o Vegeta aqui também Sim, não, só que tem que TP Calma aí Vai, TP, Pedro Ah, não tá tão certo Tá, Gu Pra gente conseguir TP A gente tem que apertar V Aperta V pra você ver Aí você vai em Train Train Você vai ver aqui que tem Train A gente tem que ir no Shadow Dunning Que é a sua sombra Que isso eu vou mostrar em outro vídeo, galera Mas a gente também tem Concentration Que é uma forma muito boa de você conseguir TP Que a gente tem que acertar os azulzinhos aqui Pra mim é verde, né? Porque eu tô com uma textura Mas o Gu é azul Então a gente fica acertando aqui, ó E, mano, a gente consegue muita coisa O Gu, aqui você não consegue me matar Infelizmente você não consegue me matar aqui em cima Eu não tô mudando Então, muito obrigada, Gu Tô conseguindo muito TP Quando você tá aí, ó Batendo à toa Tô conseguindo muito TP A gente tem que ser raro, Gu Já foi ali pegar o TP? Cai, você começou a ser mente de Deus? Não! Que rato! Merda! Tá, o Gu Tem uma coisa muito Tem uma coisa muito boa também Sabe o que é? Você pode pegar uma semente de Deus Todo dia Ah, é? Tá, o Gu Já tô com dois TP, velho E como é que eu fico com TP? Aperta F V não F não, é V Aperta V Aí você vai lá em Training Training? Aí você vai em concentration Concentration Aí vai aparecer umas bolinhas Tem que acertar as bolinhas azul Pra você Pra mim é verde Mas pra ele é azul, galera Porque eu tô com uma textura Enfim Olha que da hora, mano Eu já tô com quatro de TP Acho que eu vou ficar bem Eu vou ter nós com você, hein? Haha Sei não, hein? Acho que eu vou ser o super saiyaj mais forte que você Ai, que louco Tá conseguindo aí? Não pode acertar os outros bolinhas Se você perde todos os TP que você conseguiu O que é esse client TP? Client TP Pra você pegar os TP que você conseguiu Ah, tá Então quando eu quiser parar Eu clico em client TP Sim E... Beleza Eu vou tentar conseguir seis aqui Pelo menos Nossa, vai ser esse TP Nossa, é difícil, velho Eu consigo TP Como que eu sei quanto que eu tô? Eu tô de cinco TP Cinco Bom, tem que ser rápido Tem que ser rápido Senão para O combo Calma Aqui, aqui, aqui 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 Beleza Não vai vir seis, não Pelo amor de Deus Acho que o máximo é cinco TP Já peguei o cinco TP Ih, galera A gente conseguiu quatro TP Ai, é quatro TP só Me enganaram Eu tô com cinco Eu não consigo mais que isso, Pedro É, eu acho que é Pra gente é só mais Cinco O máximo, né Mas enfim, galera Nesse episódio A gente conseguiu uma nuvem voadora Que é muito louca mesmo Gostei muito Essa nuvem voadora, velho Sério No próximo episódio, mano A gente Eu e o Gu Vamos ficar aqui treinando Pra gente conseguir ter pain off E a gente vai conseguir Muitas coisas, mano Muitos poderes Então, galera Se você gostou do vídeo De Dragon Block Quer mais episódios dessa série Comente aí embaixo Curte o vídeo aí Que se você gostou, mano Porque isso ajuda muito Porque o YouTube Tá meio bugado Então, mesmo assinando O sininho aí Do inscreva-se Você tem que dar like Pra você receber o vídeo Porque aí sim O YouTube tem de que você gosta do vídeo E te manda o vídeo Quando sair vídeo novo Mano, tem Tem minhas redes sociais Na descrição Que você pode ir lá Me seguir no Twitter E no Instagram Tem outras redes sociais Bem legais aí Na descrição Pra você ver, né Porque tem uma série Muitas séries aqui no canal Tá lançando muita série nova Então, deixa o like E veja as séries novas Mas, enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até amanhã Valeu Falou E fui Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança